Olá, meninas! Que bom a gente estar novamente aqui junto para começar o nosso processo nessa caminhada para nós escrevermos um bom texto. Como a gente já verificou nas nossas aulas anteriores, a gente viu que tudo depende de um processo de construção do texto. A gente viu que a gente tem que ter um tema, delimitar esse tema, ter um objetivo para escrever esse texto, focar nesse objetivo. Depois, em cima desse objetivo, construir a nossa introdução. No nosso caso, a gente está analisando o parágrafo padrão, a gente está analisando o parágrafo, mas isso vale para o texto todo. Mas e aí, Patrícia, como começar a fazer uma introdução? Então, bora começar a falar sobre isso hoje. Então, a primeira coisa, a gente vai olhar agora esse texto, que está aí na tela, que vocês estão observando. E esse texto, se vocês olharem, ele está bem delimitado. Tem uma partezinha de vermelho, tem o desenvolvimento, tem os articuladores textuais, que estão bem destacados. E bem no final dele, tem um trecho em azul. Então, se vocês forem analisar, esse texto tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Dentro do desenvolvimento, para fazer essa conexão de ideias, nós temos os articuladores textuais, que vão dar essa coesão ao texto, essa amarração textual. Então, verifique primeiro a introdução. O que a introdução diz? A leitura proporciona inúmeras vantagens. Ok, então meu leitor já vai saber que eu vou falar da leitura e as vantagens que eu vou ter em decorrência dela. Então, isso está bem claro, bem definido para o meu leitor. Como é que ele vai desenvolver esse texto? O que ele vai colocar dentro do processo de desenvolvimento? Então, ele tem a ideia principal, que é mostrar as vantagens da leitura. Mas são muitas. Ele vai falar de todas? Não, gente, não precisa. Eu foco dentro de um determinado limite. Então, vamos ver? Uma delas é a ampliação do vocabulário, pelos diversificados conceitos que apresenta. Aí, um exemplo de vantagem. Também ocorre a aquisição de conhecimentos variados, tanto empíricos quanto científicos, dependendo do texto escolhido. Segunda vantagem. Além disso, é uma fonte de lazer inesgotável, visto que permite ao indivíduo uma viagem, ou encantar do mundo da fantasia, através das personagens que vão aparecendo. Resumindo, temos a terceira ideia. Eu tenho a ideia principal, dentro dela mais três ideias secundárias, que estão centradas, direcionadas em unidade com a ideia principal, que a gente chama de quê? De ideias secundárias. Então, essas ideias secundárias vão compor o meu desenvolvimento textual. E, claro, vocês veem aí os articuladores dando coesão, coerência, unidade, clareza, deixando claro para o meu leitor do que eu estou falando. E, claro, o que eu fecho, assim, verifica-se que esse hábito deve ser amplamente estimulado, pois traz muitos benefícios. Ok, o que a conclusão faz? Ela retoma o que eu falei em introdução, que a leitura proporciona as vantagens, e isso deve ser estimulado por trazer muitos benefícios. E os benefícios a gente já citou dentro do desenvolvimento. Agora, a gente vai começar a construir esse texto. Então, a gente está fazendo um processo de construção. Então, bora lá? Mais adiante, a gente vai verificar o seguinte. Para eu construir um texto, eu preciso iniciá-lo com a introdução. Ok? Então, no meu parágrafo, eu chamo de frase núcleo. Como é que eu construo ela? Então, se vocês observarem, primeiro, o que ela é? É onde ela está, a ideia principal. É onde eu apresento para o meu leitor sobre o que eu vou falar. Então, eu tenho que tomar muito esse cuidado. Leitor, eu vou falar sobre isso. O meu texto vai estar centrado nessa ideia principal. E ela é o que vai estar no corpo do meu trabalho, do meu texto, da minha redação. Então, isso é muito, muito importante. Apresente para o teu leitor sobre o que você vai falar. Então, a frase núcleo dentro do parágrafo, ou a introdução dentro do texto dissertativo, é justamente onde eu faço essa apresentação para o meu leitor. Agora, quais são as formas de eu fazer esse processo? De construção, de fazer uma introdução. Todo mundo diz assim, mas como é que eu faço uma introdução? O que é que tem que ter numa introdução? Aí, claro, a gente tem uns amigos maravilhosos, o Adenildo Senna, a Otton Garcia, e outros autores da linguística textual, que vão nos socorrer. Então, bora lá? Vamos dar uma olhada? Se vocês observarem aí, a gente tem mais um texto, onde a gente vê que ele compõe o início, o meio e fim, e ele já deixa bem interessante para o leitor o seguinte. O tópico frasal é semelhante ao leite de um texto jornalístico. Orienta o desenvolvimento do parágrafo e possibilita ao redator manter-se coerente com as ideias expostas. Por que o autor faz essa associação? Porque no jornal, se você for ler um texto jornalístico, a primeira coisa que você analisa dentro de um texto jornalístico é as informações essenciais da notícia, que seria o quê, com quem, onde, quando, como e por quê, que a gente chama de a pirâmide divertida, que é o leite. Então, a introdução também é um leite. Ela faz essa apresentação bem sucinta, bem objetiva para o teu leitor, para que ele saiba do que se trata o texto. E existem vários mecanismos. Como a gente vai observar agora, nessa nova etapa, esses novos tipos de escrever uma introdução. Então, vamos lá? Vamos ver? Pode ir passando, que a gente... Quais são as vantagens de a gente ter sempre uma introdução? É muito interessante. É um meio muito eficaz de expor a ideia de um texto, já que o mesmo assegura o propósito com que vai se escrever. Eu sempre escrevo com objetivo, com propósito. E isso vai estar na minha introdução. Evita que a gente cometa digressão. O que é digressão? É fugir do foco. É perder o objetivo do texto. É perder a coerência. É não ter coesão. E, claro, que é... Eu digo sempre que é interessante. Eu fiz com o meu leitor pela minha introdução. Se eu fizer uma boa introdução, eu fiz. Porque é como um azol. Quando você vai pescar, o que você faz? Você joga, coloca a isca para atrair o peixe. E nós? Como é que a gente faz? Como nós fazemos para que isso aconteça em relação à questão do texto? Simples. Quem é o nosso... A nossa isca? O nosso unzol? A introdução. Se o leitor vê que tua introdução está boa, maravilha. Senão, ele nem se interessa em ler o teu texto. Então, é fundamental a introdução. É onde a gente fisga o leitor. É onde a gente capta se o leitor vai gostar ou não do que ele vai ler. E isso é uma tarefa nossa, de quem escreve. Então, vamos observar esses processos de escrever um texto. Como é que eu faço uma introdução? Então, a gente vai observar hoje que, de acordo com os nossos amiguinhos maravilhosos, o Adenildo Senna, Otto Garcia e outros autores. Isso não é a Patrícia que fala. Isso são vários autores que estudaram, que estudam, que veem a melhor fórmula de escrever um texto. Eles nos apresentam seis tipos de nós podermos começar o nosso texto. Então, a gente pode ficar muito atento e escolher uma dessas seis, digamos, alavancas iniciais para fisgar o nosso leitor e poder, assim, começar a desenvolver o nosso texto. Agora, eu vou contar uma coisa que é um segredo muito importante. Gente, quem determina como será o teu desenvolvimento é a tua introdução. Então, a tua introdução é que vai chamar o tipo de desenvolvimento que tu vai construir para o teu texto. Então, é um casamento. Introdução, desenvolvimento e conclusão. É uma coxinha de retalhos, como a gente está vendo ao longo dos nossos encontros. São pedaços que vão se unindo para formar um tecido, que é a redação inteira, que é o nosso resultado final, que é o nosso texto inteiro. Então, vamos verificar que a gente tem aqui, de acordo com os nossos autores, a declaração inicial, a definição, divisão ou discriminação, alusão histórica, omissão de dados identificadores e a interrogação. Gente, são seis formas de eu poder construir um texto. Então, isso aí, na hora, eu fico pensando, se eu tenho um determinado tema, vou pegar aqui a linguagem. Gente, a linguagem, o que eu posso falar sobre a linguagem? Que tal eu mostrar que a linguagem do corpo é eclética, é sensível, é flexível? Puxa, eclética, sensível, flexível. Hum, então eu posso desenvolver três ideias no meu desenvolvimento. Mas qual é o tipo de introdução que eu vou dar para esse texto? Aí eu chego assim e digo, gente, ela é eclética, ela é sensível, ela é flexível. Aí o leitor fica, meu Deus, é a mulher ideal, é a mulher perfeita. Aí lá no texto eu digo, calma, não é a mulher ideal, é a linguagem do corpo. O que eu fiz com essa introdução? Eu peguei, omiti dados identificadores. Eu fisguei o leitor, deixei ele ficar com curiosidade para ele saber do que ele vai ler posteriormente. Então, a gente vai falar de cada uma delas na nossa próxima aula. Tá certo? Então, vamos nos ver na próxima aula sobre os tipos de introdução. Um abraço, até lá. Tchau. 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 Tchau.